História de pirata é uma coisa que sempre atrai as pessoas. A ida do tesouro, Peter Pan, piratas do Caribe, é só ter um pirata envolvido que parece que tudo fica mais legal. Só que será que é tão legal assim quando acontece na vida real? Muitas vezes a gente pensa nos piratas navegando lá longe, no Caribe, na Europa, e fica parecendo uma coisa tão distante. Só que boa parte do trabalho deles aconteceu aqui, na costa do Brasil. E isso já desde que eles ficaram sabendo de que tinha terra por aqui. E muito disso foi porque os outros países não ficaram exatamente contentes com essa ideia de dividir o mundo entre Portugal e Espanha. Eles também queriam uma fatia do bolo pra eles. E achavam que os ibéricos não podiam ter o monopólio desse novo mercado. Então vários ataques de pirata começaram a acontecer aqui na costa do Brasil já desde o século XVI. Só que nesse vídeo eu vou falar de um ataque específico, que aconteceu no final de 1591. Mas antes de começar eu preciso introduzir o protagonista dessa história. A primeira expedição que navegou ao redor do mundo foi a do Fernando de Magalhães, entre 1519 e 1522. Só que o próprio Magalhães morreu no meio do caminho. E a viagem foi completada pelo Juan Sebastián Elcano. Depois dele o corsário britânico Francis Drake deu a segunda volta ao mundo. Entre 1577 e 1580. E o terceiro a dar volta ao mundo foi justamente o nosso personagem de hoje. O também corsário britânico Thomas Cavendish. Que fez essa viagem entre 1586 e 1588. Mas o que isso tem a ver com o episódio? Tem a ver que em 26 de agosto de 1591, o Cavendish partiu da Inglaterra pra dar uma segunda volta ao mundo. Uma coisa que até então ninguém tinha feito ainda. Ele era um cara que veio de uma família nobre, era herdeiro, era bem de vida. Só que também gastava demais. E conseguiu provar que não existe fortuna no mundo que não acabe. O que deixou ele cheio de dívida. E a primeira viagem foi feita na base de um monte de esquema financeiro e investidores. E isso pra ele conseguir levantar uma grana. E ele não só conseguiu, como ele voltou pra casa como um herói nacional. Por ter saqueado várias riquezas do Império Espanhol. E aqui uma coisa importante de frisar. É a gigantesca rivalidade que existia entre Espanha e Inglaterra nesse período. E tinha a ver com questões religiosas, com o conflito entre católicos e protestantes. Mas também tinha muito a ver com a economia. Com o comércio, com esses navegadores, o Francis Drake envolvido. E com o monopólio que a Espanha tinha do comércio do Atlântico. E isso acabou respingando também no Brasil. E se tu tá se perguntando o que o Brasil tem a ver com a treta da Espanha. É porque entre 1580 e 1640, Portugal ficou sob o domínio da coroa da Espanha. Depois de correr português, morreu sem herdeiros. Eu tenho um short aqui no canal sobre os reis espanhóis do Brasil. E talvez algum dia eu faça um vídeo mais longo sobre essa questão da União Ibérica. Só que o ponto importante dessa questão é que com isso o Portugal acabou herdando alguns inimigos da Espanha. E o Brasil tava incluído nisso. Mas voltando ao Cavendish, que é o tema do episódio, ele voltou pra casa cheio de riqueza. E pra provar que da primeira vez não tinha sido um acaso, ele perdeu tudo de novo. E aí o que ele fez? Pois é, ele organizou uma segunda volta ao mundo pra recuperar o dinheiro. O objetivo dele era chegar no Oriente e estabelecer uma rota comercial direta de lá pra Inglaterra. Acabar com o monopólio dos Ibéricos e voltar pra casa cheio de riqueza. Mas ainda tinha uma outra coisa que ele queria, tomar a vila de Santos. Essa não era a primeira e nem ia ser a última vez que Santos ia ser atacado por piratas. A população já era tão escaldada com isso que qualquer navio estranho que aparecesse, o povo já corria pra fora da cidade e pra cima dos morros. E uma outra história interessante sobre isso é que no século seguinte, em 1615, quando Santos foi de novo atacado por piratas, mas dessa vez por holandeses, a população como de costume correu pro alto do morro de São Jerônimo pra se refugiar. Só que os piratas subiram atrás. Sem ter pra onde fugir, eles se voltaram pra capela da Nossa Senhora do Monte Serrat que tinha ali e começaram a rezar pedindo por proteção. E o que aconteceu foi que na hora o morro começou a desmoronar e soterrou os piratas. E os que sobreviveram correram pra fora da cidade. Aí a santa que era meio desprezada pela população, acabou virando a padroeira da cidade. E o morro de São Jerônimo hoje é chamado de Monte Serrat. Mas isso não tem nada a ver com a nossa história de hoje. O que tem a ver com a nossa história é que esses ataques a Santos não eram uma mera coincidência. Os ingleses tinham informação sobre minas de prata e ouro na região. E o Cavendish não queria só saquear, ele queria conquistar a vila. Então eles partiram da Inglaterra com cinco navios. E depois de um longo período de calmaria e alguns tripulantes mortos por escorbuto, eles chegaram ao litoral do Brasil. Mais especificamente na região de Cabo Frio, onde capturaram um navio negreiro português. E com as informações do piloto que fizeram de refém, chegaram à Angra dos Reis. Lá eles encontraram bastante comida, saquearam todas as casas e depois queimaram tudo. As casas e o navio português que tinham capturado. Logo depois, eles partiram para ele de São Sebastião, que hoje é conhecido como Ilha Bela. Onde eles se reuniram para discutir como seria o ataque para tomar Santos. E sabendo que a cidade não era fortificada, o Cavendish resolveu mandar só dois barcos pequenos com cem homens para tomar a cidade. E aí eles partiram às dez da noite do dia 24 de dezembro. Pois é, da véspera de Natal. E chegaram em Santos na virada do dia 24 para o dia 25. Encontrando a população em massa na igreja durante a missa de Natal. O que era ideal para eles, porque estava um monte de gente fechada no mesmo lugar. 23 dos piratas que foram para Santos desembarcaram e prenderam as pessoas na igreja. Só que enquanto eles estavam esperando os outros para saquear o resto da cidade. Vários moradores viram, juntaram as coisas e fugiram da cidade. E quando os outros piratas chegaram, eles saquearam o resto da vila. E mandaram um recado para o Cavendish e para os outros piratas que tinham ficado lá em Ilha Bela. Dizendo que já tinham tomado Santos. E quando a resposta do Cavendish chegou, eles libertaram o pessoal que estava na igreja. E ficaram só com sete ou oito dos mais importantes como refém. Aí logo em seguida, os outros piratas que estavam lá em Ilha Bela chegaram em Santos também. E todos passaram os próximos dois meses vivendo ali. Uma parte ficou morando nas casas abandonadas dos moradores. Mas os tripulantes mais nobres foram morar no colégio dos jesuítas. Que além de mais chique, tinha vista para a praia. E nesse tempo, eles mantiveram uma boa relação com os indígenas da região. Que procuraram os ingleses para pedir ajuda contra os portugueses. E ofereceram várias informações úteis para eles. Como onde conseguir comida e onde os colonos guardavam as riquezas. Só que o Cavendish recusou por querer ter outros planos. E talvez porque também seria muito custoso para ele travar uma guerra tão grande nesse momento. E mesmo tendo sido aconselhado por vários membros da tripulação a passar o inverno em Santos. Ele também não aceitou isso. E decidiu partir. Mas não sem antes queimar cinco engenhos no caminho entre Santos e São Vicente. E então eles entraram nos navios e zarparam para o sul para atravessar o Estreito de Magalhães. O que se mostrou uma tragédia inacreditável. Os primeiros dias até que foram tranquilos. Mas quando eles acharam que estava na altura do Rio da Prata. E foram se aproximar da costa. Eles foram pegos por uma tempestade gigante que durou três dias. No fim dela, os navios tinham se perdido uns dos outros. E a orientação é que nesse caso todos deveriam ir para Port Desire. Que hoje é a cidade de Puerto Desciado na Patagônia. E espera lá 15 dias até reagrupar. E quando chegou lá o Kevinish reencontrou os navios. Com a exceção de um que realmente se perdeu. Mas eles decidiram ficar lá só por dois dias. Para descansar, se alimentar um pouco e já seguir viagem. Só que de novo foi uma tragédia. O mau tempo, o frio e a fome faziam com que a tripulação ficasse cada vez mais doente e morresse. E com isso o Kevinish viu que as coisas não estavam dando certo. E aí ele resolveu voltar para a costa do Brasil. Para reabastecer e esperar a situação melhorar. Mas não só para isso, ele queria tomar Santos de novo. No caminho ele foi largando os doentes pela costa. E não demorou para o navio do Kevinish ficar sozinho de novo. Porque dos outros três navios que tinham sobrado além do dele. Dois abandonaram o grupo e voltaram para tentar atravessar o Estrito de Magalhães. Enquanto o outro perdeu o mastro durante uma tempestade e foi arrastado para longe. Mas depois de muitas tragédias, danos e perdas. Ele finalmente conseguiu chegar em Santos de novo. Já na costa, três capitães e vinte piratas partiram do navio em direção a praia. E um bote feito completamente a base de gambiarra. E ele era feito com uma mistura de caixote de madeira com barril. Porque todos os barcos de verdade tinham sido destruídos na tempestade. Chegando lá, eles invadiram e roubaram o engenho. Acharam um barco lá, encheram de comida e mandaram para o navio. O que foi de grande ajuda, porque eles estavam todos morrendo de fome. E no dia seguinte eles continuaram lá e fizeram a mesma coisa. Encheram um barco de comida e mandaram para o navio. E nessa hora o Kevinish mandou eles voltarem para o navio. Só que eles recusaram. Falando que eles iam continuar lá enquanto tivesse comida para eles pegarem. Só que no dia seguinte os portugueses chegaram no engenho. E trucidaram todos os piratas que estavam lá. Depois dessa o Kevinish achou que era uma ideia melhor ir para a Ilha Bela. E tentar reagrupar com os outros navios lá. E se lá ele não achasse ninguém, voltar logo para a Inglaterra. Porque essa viagem estava sendo um desastre para ele já. Só que na hora que ele ia partir. Aquele navio que tinha se perdido lá na tempestade. Apareceu vindo na direção deles. E isso reacendeu a esperança de tomar santo de novo. Só que o navio encalhou. Mas eles desencalharam logo. E desembarcaram 80 piratas em um rio ali perto. Onde eles encontraram um monte de comida. Como mandioca, batata, banana e abacaxi. Só que dessa vez os portugueses estavam mais espertos. E foram lá tirar a satisfação. Os piratas até conseguiram repelir eles. Só que eles finalmente perceberam que não estava valendo a pena ficar ali. Eles iam ter que continuar tendo que lutar. E já estava todo mundo cansado e doente demais para isso. Foi nessa que um português que estava aprisionado com o Kevinish. Desde lá de Cabo Frio. Deu a ideia de que eles podiam atacar o Espírito Santo. Que lá não ia ter nenhum risco. E ia dar para roubar tranquilo o gado e os engenhos de açúcar. Que não ia ter resistência lá. E aí eles desistiram de ir para a Ilha Bela. E foram para o Espírito Santo. Onde foram massacrados e tiveram que fugir. O que realmente delirante agora era ir para a Ilha Bela. Queimar um dos navios. E tentar atravessar o Estreito de novo. Só que essa informação acabou chegando na tripulação do outro navio. E eles fugiram durante a noite. Deixando de novo o navio do Kevinish sozinho. Quando chegou ainda a Bela o Kevinish deixou os doentes na costa para morrer. E finalmente desistiu de tudo. Com o navio destruído e com menos de 50 homens vivos. Ele resolveu partir de volta para a Inglaterra. Só que ele nunca chegou lá. Porque ele morreu no meio do oceano Atlântico em maio de 1592. Deixando para trás só a sua carta do testamento. Em que ele coloca a culpa em todas as outras pessoas além dele. Mas por hoje é isso. Eu vou deixar as fontes e sugestões de leitura aqui na descrição. E até a próxima.